Nesse fim de semana, o grande prêmio do Bahrein vai ser disputado pela 16ª vez. Inaugurado em 2004 com vitória de Michael Schumacher, esse circuito teve seu recorde de volta estabelecido em 2005. Ele pertence ao espanhol Pedro de la Rosa, com um tempo de 1 minuto, 31 segundos, 447 milésimos, feito com o McLaren com motor Mercedes V10 e pneus frisados. É praticamente certo que esse recorde vai ser esmagado nesse fim de semana. Mas é bom lembrar que o recorde do grande prêmio da Turquia também era de 2005, do Juan Pablo Montoya, também com o McLaren com motor Mercedes V10 e pneus frisados. Mas a chuva e o asfalto novo não permitiram que ninguém chegasse nem perto dele. Dessa vez, a previsão do clima é de tempo bom, sem chuva. E como a pista não passou por nenhum recapiamento recente, não são esperadas maiores dificuldades. Mas mesmo assim, essa corrida tem alguns detalhes que podem complicar a vida dos pilotos e dos engenheiros. A começar pelos horários. O primeiro treino da sexta-feira vai das 2h às 3h30 da tarde, sob a luz do sol. O segundo vai das 6h da tarde às 7h30, já com luz artificial. Tem nada menos de 495 postes espalhados em torno da pista para garantir visão perfeita para os pilotos. Mas isso não impede que o asfalto esfrie do primeiro para o segundo treino. A mesma coisa acontece no sábado. O terceiro treino vai das 2h às 3h e o qualify vai das 5h às 6h da tarde. O qualify ainda começa sob luz natural, mas logo os poucos refletores se acendem e a temperatura da pista cai. Por causa disso, o único treino realmente útil para as equipes é o segundo da sexta-feira, o único que reproduz as condições climáticas do qualify e da corrida, que também começa às 5h da tarde. Esses horários são usados para que as transmissões de TV na Europa ocorram durante a tarde, no horário que o público europeu está acostumado. E como o Grande Prêmio do Bahrein foi o primeiro no Oriente Médio, a moda pegou e, desde então, todas as corridas para aqueles lados são nesse esquema. Para nós no Brasil, os treinos vão começar às 8h da manhã, na sexta e no sábado. A prova de classificação vai ser das 11h ao meio-dia do sábado e a corrida vai começar às 11h10 do domingo. Para os engenheiros, essa prova já começou há mais de uma semana com trabalhos de simulação. O traçado em si não tem grandes mistérios. São quatro retas, duas longas, uma média e uma curta. E das 15 curvas, apenas duas são longas, que exigem mais dos pneus. Por isso, a Pirelli resolveu usar a sua escala intermediária nesse ano. Os pneus escolhidos foram o C2, o C3 e o C4. Lá há três zonas de DRS, o sistema de abertura da asa traseira que facilita as ultrapassagens. Como eu já disse, não houve recapeamento como houve em Portimão e na Turquia. Mas o asfalto tem suas dificuldades. Ele é pouquíssimo usado, tem pouca borracha. À medida em que os carros andam, a aderência vai aumentando. Ou seja, a pista muda o tempo todo, volta a volta. E ainda tem um complicador. O vento traz a alheia do deserto para a pista. O que afeta não só a aderência dos pneus. Afeta também o desgaste deles. Mas esses desafios não impedem o favoritismo dos carros com motores mais potentes. Ou seja, as Mercedes de Lewis Hamilton e de Valtteri Bottas. E como a maioria das curvas é curta, cresce também uma melhor perspectiva para a Racing Point, que corre com os carros da Mercedes de 2019 um pouquinho melhorados. Mercedes e Racing Point ocuparam o pódio da última corrida, a da Turquia, junto com uma Ferrari, a de Sebastian Vettel. Esse terceiro lugar foi comemorado em Maranello como uma demonstração de que a escuderia roça, enfim, encontrou o caminho para solucionar seus problemas. Esse fim de semana é que vai ser a hora da verdade. A Ferrari é quem mais venceu no Bahrein. Seis vitórias em 15 corridas. E as últimas nem foram há muito tempo. Em 2017 e 2018, ambas com Sebastian Vettel. Mas os carros daqueles anos eram pelo menos tão bons quanto os da Mercedes. E nesse ano, eles estão bem atrás. Mesmo assim, a Ferrari chegou ao Bahrein sonhando em entrar na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Possível é, mas é muito difícil. Ela está em sexto, com 130 pontos. A Racing Point, que está em terceiro, tem 154. A diferença de pontuação nem é tão grande. Mas o desempenho dos carros não permite otimismo. Só quem tem chances reais de desalojar a Racing Point desse terceiro lugar são a McLaren, que está em quarto, seis pontos atrás. E a Renault, a quinta, com menores chances, porque está a 18 pontos. Entre os pilotos, Max Verstappen ainda pode sonhar com vice-campeonato. Ele é o terceiro, mas está a 27 pontos de Valtteri Bottas. Com 26 pontos possíveis em cada uma das três corridas que faltam, essa disputa pode pegar fogo. Só que para isso acontecer, Verstappen vai ter de fazer mágica para compensar a falta de potência do motor de seu Red Bull comparado ao da Mercedes de Bottas. Com tantas retas e quase todas curvas muito curtas, como se fossem curvas de esquina, se Verstappen não tomar cuidado, pode ser que ele acabe lutando contra a outra Mercedes, as cores de rosa da Racing Point. E não se descarta nenhuma possível pressão de Daniel Ricciardo. Bahrein é o tipo de pista que pode transformar em qualidade a pouca pressão aerodinâmica do carro da Renault, que fica bem à vontade em pistas de alta velocidade. Por hoje é isso. Eu volto na sexta-feira, depois das duas sessões de Teinos Livres. E aproveito para lembrar a vocês para deixarem seus palpites no bolão do Lito. É fácil chegar lá. É só acessar meu site www.litocavalcante.com.br O prazo vai até às 11 horas do sábado, mas é melhor fazer sua aposta agora. Se quiser, você pode mudar até o horário limite. Eu volto na sexta-feira. Um abraço grande para todos vocês.